O plenário do Senado aprovou a concessão de um empréstimo no valor de 350 milhões de reais para o governo do Estado do Piauí. O Estado é o terceiro, Bahia e Pernambuco já obtiveram essa aprovação junto ao Senado Federal. Mas o maior valor até agora foi para o Estado do Piauí, quase 600 milhões de reais, dinheiro que será aplicado principalmente no Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Piauí. Isso significa recursos para a educação e no combate à miséria. A Rede Meio Norte acompanhou a votação que aconteceu logo no início da ordem do dia, com a presença dos senadores da República e depois nós conversamos com dois senadores que foram importantes para a negociação dessa aprovação, que são o ex-governador Wellington Dias, do PT do Piauí, e o relator do processo, o senador José Bimentel, que é cearense. É um empréstimo de 700 milhões de reais que ganha importância porque ele permite prosseguir os investimentos. Nós vamos poder prosseguir com as obras de asfaltamento de estradas, de apoio aos municípios, obras de habitação, investimentos na educação. O próprio projeto que o governador apresentou vai permitir investimentos na universidade, investir na área do ensino fundamental, nas escolas de tempo integral, investimento em hospitais, investimento na área da segurança. Ou seja, vai permitir que a gente tenha a capacidade de continuar fazendo aquilo que faz o Estado crescer, que faz o Estado se desenvolver. Nos últimos dez anos, a economia do Piauí tem crescido bastante, tem crescido em patamares superiores à economia do Brasil. Exatamente por isso, as suas finanças vêm se equilibrando. Se nós voltarmos lá em 2002, o montante da dívida interna e da dívida externa do Estado do Piauí representava 176% da sua receita, ou seja, quase duas vezes as suas receitas correntes líquidas de 2002. Agora, em 2011, essa situação é bastante confortável. Essa dívida representa algo em torno de 60% das suas receitas correntes líquidas, demonstrando o equilíbrio das finanças do Estado do Piauí, a diminuição percentual da dívida pública e, ao mesmo tempo, o crescimento das receitas próprias do Estado do Piauí. Isso permitiu que fosse feito esse empréstimo de 350 milhões de dólares, de aproximadamente 600 milhões de reais, por um prazo relativamente longo e por uma taxa de juros bastante mínima, que é de 3,22% além da variação do dólar pelo sistema LIBOR.